e olha só pessoal plantei o milho de pipoca né para ver se esses gatos ia gostar ninguém ninguém olha só nega fica aqui ó só olhando né nega eles preferem a graninha lá do mato lá mas a pipoca tá quase dando pipoca já de novo né verdinho eu molho acabei de molhar molho todo dia mas eles não gostaram não eles não comem eu chamo eles não comem tá desse tamanho já o milho e eles não comem comem nega e é bom para a saúde não come não gente eles não gostaram do milho de pipoca não sei se outro outro outra semente eles iriam gostar mas vem café 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 é vem café vem café aqui ó café passa de longe olha lá faz pouco tá vendo ninguém quis aí amiga vem e deita aqui de novo mas não come comem nega aqui ó um brotinho bem bem novinho ó vamos é bom para a saúde nega aqui ó fome 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 não fome não